O Parlamento Nacional se realiza debate em generalidade da proposta Lei Orçamento Geral do Estado Rihonrua Ruanulo Recintolo e é segunda-feira, semana-oim. Proposta Lei Orçamento Geral do Estado tem em Rihonrua Ruanulo Recintolo com montante dolar americano bilhão tolo.id O Parlamento Nacional se realiza debate com o governo e a generalidade, nebeto e plano, seja lá o e a segunda-feira, semana-oim. O secretário-geral do Parlamento Nacional Adelino Afonso dos Santos informa que a discussão de generalidade proposta Lei Orçamento Geral do Estado tem em Rihonrua Ruanulo Recintolo no contínua especialidade da votação final global durante Rihonrua Ruanulo Recintolo Começa no começo de novembro, segunda-feira, começando a discussão da generalidade do Orçamento Geral do Estado para 2023. Portanto, a gente prevê que o dia de 21 de novembro deve lá, porque é a aprovação final global. Vice-sefe bancada CNT patrocina Fernandes Adeden posição bancada oposição depende dinâmica ou se debate no explicação ou se governo com a capacidade de execução orçamento do Estado do Estado tem em Rihonrua Ruanulo Recintolo em Rua. Deputada Banco do Estado da bancada PD, Elvina Souza de Carvalho, compromete bancada PD pronto participa e a debate generalidade da votação final global também considera que tem em Rihonrua Ruanulo Recintolo desenvolvimento inclusivo para a geração também governam a cara que diversifica a economia não considera se a cidadão circular nesse centro para desenvolvimento. Timóteo Guzman, Agustin Uneno, RTTL.